E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Chegamos, mais uma rank de segunda da MD-10, a primeira não deu muito bom, vamos ver se nessa aqui a gente melhora um pouco a situação, eu não dronei, tá, então... Bom, meu time tá avançando muito rapidamente Opa, câmera da Valky por aqui, é aquilo ali? É, caralho, eu pensei que era uma pinha, mas não, era uma câmera da Valky Cadê o meu drone, mano? Deixa eu ver se meu drone tá muito longe, mano, eu fui colocar o boné rapidão aqui da VBTV e eu coloquei ele todo torto, tem cara marotando, beleza Ah, vai ser foda aqui, velho Porque ele vai começar atacando cozinha da cabana, ah, meu Deus Eu demorei pra começar a gravar porque a Ju tava aqui no quarto, mas pra quem não sabe eu tô fazendo a MD-10 novamente na minha conta terciária Cara, eu precisava ganhar um pouquinho de terreno aqui, mano Parede fechada, dá pra entrar, arames Tá ali no cantinho da parede, ali onde tá pingado A mira tava em cima e tá com um... Dá cover na porta, dá cover na porta, dá cover na porta Pode plantar, planta, planta Tô plantando A mira tá com um peido Se os caras explodirem o chão por baixo, a gente perde, cê sabe, né? Boa time, jogamos muito Jogamos para caralho Fechada até meu boneco, que agora eu mereço, velho O boneco tava todo torto, mano Uh, beleza Primeiro round deu certo Atacar ele na cozinha é difícil, mas a gente já entrou muito bem Entramos com um ritmo bacana pra um primeiro round, certo? A mira nesse mapa, ela ajuda dependendo do lugar A gente tá pegando, vamos pegar... Cozinha Beleza, a mira... Ah, eu não sei se eu configurei a classe A vector tá configurada A 12 não, tamo de C4, beleza Segundo round, vamos tentar meter um 4 a 0 nessa segunda parte da MD10 Porque o bagulho está louco mesmo Doido Então vambora Um certo Beleza Ahn... Entre as coisas que eu preciso fazer Uma delas é abrir essa parede mais ou menos pra cá Uma válvula também, né mano? E abrir isso aqui e aqui, ó Meu maior problema é aquilo ali, certo? Mas é que a gente deixa isso aqui por aqui e tá bom Outra parede que a gente pode abrir é essa aqui, velho Desse lado aqui mesmo, beleza Já era mano, aqui a gente tem visão dessa porta E por ali a gente tem visão daquela ali E por aqui eu consigo dar cover aqui, beleza Deixa eu antes botar uma pressão aqui no pezinho Bota mais um pro bomb, só tem dois aqui Dá pra ficar 3 Eles tem montagem Tá jogando aqui Deitei montanha lá fora, hein? Lá no fundo Levantaram ele Bele, bele Tem um cara em cima da escada, em cima do Don't Say My Name Ribana em cima e Yesh em cima Montanha porta da B Morto Boa pô A Ribana e a Yesh estão um pouco miados Doce cara, mas não muito Tão contigo aí ela Tava em cima ela, cuidado É, eu vi uma em cima, tem uma Twitch aqui Ah não é Twitch não, era drone Twitch também é drone, né? É mano É Entrou, 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 tá no corredor da cozinha A Ashe Pô, como é que eu não vi essa Ashe entrando, mano? Caralho Tá mais duas já, boa, boa Valeu Que merda Se eu tivesse guardado, bom, aquelas C4 foi importante, não foi não Se eu tivesse guardado aquelas C4 teria dado bom, velho Mas tudo bem, vambora, concentra Ashezinha pra de novo posicionar bem Os caras ganharam ali, eles vão repetir aquele spot A gente não ganhou, os caras não ganharam Pra não ver se eu ajuto os caras pra pegar lá embaixo Lá embaixo com a mira vai ajudar um pouco mais Tentinho, Tethermite Beleza Deixa eu me concentrar aqui, onde é que a gente vai por ali não, beleza Tá, foi Faz penhadeira mesmo que a gente quer nascer Beleza, concentrar, ganhamos pro primeiro round A gente tá jogando, mano, razoável, velho Não tá ruim não, tá razoável, dá pra estar jogando melhor Precisa usar seu drone para localizar uma bomba Deve ser cozinho Eles ganharam cozinho Eles ganharam cozinho, por isso eu peguei termite Não, eles perderam, eles perderam cozinho Não, a gente ganhou cozinho Ah, então eles perderam, eles podem repetir ainda Ah, eles perderam mesmo, desculpa Mas eu ainda assim peguei termite porque era bem provável que a gente pegava Não, mandou bem, mandou bem Já abri a mira Boa A mira da porta da, que dá de cara pra garagem, abre 10 segundos antes da inserção Mas eu não consegui ver se eles colocaram na porta da garagem não Mas depois tento pegar A inserção em 5 segundos Levar o acampamento pra abrir no fundo O defuso está agora segura Você encontrou uma bomba Faça seu caminho para a sua localização e defusa Aqui Ah, tem uma ela na outra garagem Ela começou a tirar antes com fire rate maior Foi a Twitch que quebrou Foi a Twitch que quebrou Não sei, não fui eu não, não fui eu não Ah, então eu fiz o Bench Eu trollei o Bench então Plantão, dá cover, coca Você tem cover do vinho Twitch olha pro outro lado O Thermite tá olhando aí Fica aí, Thermite Atrás, Twitch Porra, Twitch Porra, era o Thermite que estava marcando ali, velho É que você colocou o corpo na frente dele, mano Corre lá, o Tio Fui de ajuda Vai Fills, vai Fills Eles vão não se defusar Boa time Linda Claymore Deu mal aí, guys Foi mal Não, deu bom, deu bom Olha que dá Se ferrou Da hora Matou e desesperou, né Ah, vamos aí mano Fiz um round ruim, mas tudo bem Vamos pegar embaixo aí também A gente ganha lá Então eu vou de Bench Então eu vou de Bench Ah, o Bench pega Jäger do mesmo jeito Ô Bench, eu vou colocar uma mira lá, tá? Pra você Bele, bele Eu tento queimar lá É, eu vou esperar o round começar Se alguém começar a dronar na frente da mira Por favor, não quebre Oi? Protegue as bombas É, porque eu fiz isso da última vez Que eu dronei em cima da mira pro cara abrir ela E o Bench deles caiu certinho Não, é do cu Se alguém tiver aranha, bota aqui Beleza Aqui dá pra fazer um buraco, não dá? Tá, beleza Ah, e aí por outro eu passo por aqui assim, ó Ok Ahn, vale muito a pena colocar uma... Vocês querem uma mira na garagem ou uma mira olhando pra trás? 5 segundos para a inserção Tudo sério As bombas estão seguras Oh, não sei meu nome Tem o... Tu tem granada aí, o... Caveira PC-4 Ahn, não Agora você não Mas é só essa porra aqui Então eu vou fazer ver se eu fechar aqui O que é isso? E aí O que é isso? Não Apenas Acho que eles pensaram que a gente ouvi em cima Tá vindo uns três pelas costas ali, velho Tem que ter colocado a mira atrás, né? Dois ou três Marca alguém de cada principal, viu? Join Costas, 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 vinho A hora que eu tirei a cara que timing merda Dois rounds já com timing tenebroso, velho Que ódio Olha, que raiva disso O buraco que eu fiz Ficou muito, mano Por que eu não quis colocar a mira ali, velho? Caralho, que dacilo Boa bala, cara Tá na escada Em cima do corpo, ali, ó Vai ter que ir lá, velho Que opção, não Puta Puta, que timing merda, mano Não acredito que eu já fiz isso dois rounds, velho Na moral Fabaço, velho Ai, emocionou Ficou muito Ficou muito Ficou muito Ficou muito Nesse round Caralho, dois rounds horroroso Ficou dois rounds bons E dois rounds tenebrosos, velho Foi mal, emocionei Valeu, time Valeu Vamos, vamos pra cozinha Acho melhor Ah, melhor, mano Eu coloquei a mira errada, velho Nossa, que raiva contou de mim, mano Caraca Só pra garantir Não, mas vale a pena pegar um Thermite mesmo, mano Tem coisa que é bloco Twitch, pra gente tá tirando Você precisa usar seu drone para localizar uma bomba Calmei, calmei Vamos contar até 10, vamos com frieza Vamos conseguir recuperar essa bagaça aqui Não pode ser tão difícil Embaixo Twitch, cuidado dos seus drones aí Milha Milha Insertion em 10 segundos 5 segundos O defuser está agora segura Proceda para a bomba Tem binha Tem mira Milha Tem valko por cima, tem uma câmera aqui por cima da garagem Tem mira Tem mira e bend Tô marcando o buraco do drone Tem mais um, tem mais um Eu abri o... Eu tirei bend da esquerda Mas tem a mira Eu vou tentar quebrar a mira Mas não tenho certeza não Tá, mas segura Alguém tem granada aí? Flash ou alguma coisa? Tô marcando o buraco do drone Você localizou uma bomba Tem Jager também Vai dar não, eu tenho que botar pressão por cima Segura aí É, eu acho que precisava de tétil É, eu acho que precisava de tétil Reloadio Reloadio Vai com calma 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 É, é em cima de mim, é em cima de mim É em cima de mim É em cima de mim Tá tipo, a câmera da valka aí, ó Passou direito aí na janela Puxou Puxou O O Meu Deus, Helio A4 eliminou todas as amigas Só concentrar mano, só concentrar que vai caralho, segunda parte da MD-10 não é preciso que eu perdi também A4 eliminou A4 eliminou. 10 segundos left. Down to 5 seconds. Bomb located by off-4. Central off-4. Camera in position. Ah, foi mal. Tá vindo um por cima e pelas costas. Aqui é um fazendo um rapel e um montanha na frente da janela da cozinha. Montanha na cozinha. Eu mesmo, né? Como eu não matei, velho? Tá indo por cima, a Imbana tá indo por cima, tá aí, não sei mais nem, tá perto de você. Usou o opus, cara. Scanning. Doors out of the gate, going up! If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Location has been compromised. File Lerner. Fortu rabbit, huh? OWL! You gotta shoot. I don't know. T � ור Đ meters camping com ele no final des принципiko Não sei, não. Hete mágico quebrou isso aí fora, tô dando uma volta. Reloadando, cobre-me! Cuidado com isso, filho. O Thermite está na janela da cozinha. O Thermite está subindo. Está subindo de rapel. Está lá em cima do Skill. Eu acho que ele está com defesa. Espera um pouco. Boa, jogou muito, jogou muito. Valeu, valeu. Eu achei que era a segunda partida. Eu mesmo, querido. Eu achei que era a segunda partida. Valeu, mano. Ai, estou emocionado. Vou lá pegar uma água e voltar para a nossa terceira partida. Que sair amanhã. Aqui na nossa Tetrônica de MD10. Duas derrotas já. Ai, meu Deus!